Mato de Araújo Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém Esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor No clima romântico e da sorte A própria Natália Araújo Se é de ser sou seu amigo e não ser nada Prefiro ser nada Onde é que vou guardar todo esse amor que tenho aqui? Me fala como é que vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Fica tão perto assim da sua boca e não poder beijá-la Se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça Se embora E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí, justamente esse dia Eu não quero que aconteça, então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser oi E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor E toda vez que você me disser oi Eu vou responder só oi Meu peito gritando de amor Trulipi, pera, papirindo Trulipi, pera, papirindo Trulipi, pera, papirindo Tchau, tchau